Perdão, papai. Mas o que você queria fazer não estava certo. Tive que ajudar a te impedir, apesar de você ser o meu pai. Porque mesmo que nunca tenha me reconhecido, eu tenho seu sangue. Não sabe como eu gostaria que as coisas entre nós tivessem sido diferentes. Mas você só pensava em você. Seu egoísmo e sua ambição fizeram você perder tudo. E mesmo agora, depois da sua morte, nada do que você já fez vai ser lembrado. O governo já tomou os seus bens. Não ficará nenhum rastro seu nesse lugar. Que triste que... Você tenha vivido uma vida vazia e sem sentido. Adeus, papai. Adeus para sempre. Adeus para sempre. E aí